Agora vamos espalhar um pouquinho da terra aqui ó Que a caçamba Colocou esse urro e chuvei Hihihi Não, não é, tá faceiro, é Canteado O Nona dando as ordens As ordens, as ordens Vamos ver o Marielinho, como é que se vira Vai Vai a macho dela Hihihi Ah, buracão Vamos ver se O lugarzinho ficou bacana Pra nossa alegria Criou mais o Bichurico aqui hoje É ó Criou mais novo Recém-nascido da propriedade aí ó Essas rédeas ó Criou aí faz pouco distância E aí tem a participação Nossa ainda de programa Que trabalha dentro da propriedade nossa Olha aí ó Quarenta minutos do Criou já tá correndo Hahahaha Eu rezo o rebanho aí ó Isso aqui é mais uma P.O. que a gente tem E os bichinhos P.O. que Nós temos aí Isso aí é um Um réde P.O. Ele tá com muito medo É Acabou que tá tranquilo isso aí ó Esse aí ó Esse aqui é o nosso reprodutor Vai lá o chato lá Esse é o nosso reprodutor Tem um govex? E ó o que que é a natureza Aqui ó Meu furotinho Que nasceu esse ó Tá com alguns lenhos É assustadinho Tá bom Esse aqui é o rebanho ó E ó E o Marelo vai ficar berrando aí Foi uma ajeitada aqui na terra Só que um pátio E ficou show de bola Tchau 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 Tchau